Vamos acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. O Divino está na região da Cidade Satélite, São Luís, em Aparecida de Goiânia, ali próximo ao terminal do Cruzeiro, onde os comerciantes estão sendo vítimas de bandidos. Agora, peraí, o cara está furtando lâmpada Divino, é isso? Boa tarde. Isso mesmo, Luares. Boa tarde para você e para todos que estão ligados na Record TV Goiás. Estamos aqui no Cidade Satélite, São Luís, em Aparecida. Vou chamar a Kelly para se aproximar aqui. Ela é dona dessa distribuidora de bebidas, onde a gente está. E ela está contando, ela reuniu os vizinhos aqui e outros comerciantes também, porque os moradores e os comerciantes não estão aguentando mais a insegurança aqui no bairro. Os bandidos estão roubando, estão furtando em plena luz do dia, Luares. Por falar em luz, olha só essa situação. As lâmpadas aqui da distribuidora foram furtadas ontem, no início da manhã. De dia, o cidadão trouxe um banquinho, olha que inusitado. E que cara de pau ao mesmo tempo. Trouxe um banquinho, colocou o banquinho e subiu e retirou as lâmpadas, Luares. As lâmpadas de LED. Uma vizinha estava passando e foi conversar com ele, foi perguntar o que ele estava fazendo. Sabe o que ele fez? Pegou essa ripa aqui, que está aqui no chão, e ameaçou a vizinha. E aí, claro que ela foi embora. Vamos conversar então com a Kelly, para entender melhor essa situação. Kelly, boa tarde. O negócio aqui está complicado. Você foi surpreendida com esse furto aí, tudo registrado pelas câmeras. Mesmo assim, o sujeito não ficou impedido, não ficou intimidado de praticar a ação. Sim, boa tarde. Ele não ficou intimidado, inclusive ele olhou para as câmeras, dá até um sorrisinho para as câmeras. E a minha vizinha, ao falar com ele, ele pegou uma ripa para ameaçar ela. Então ela se afastou por ser mulher. Então assim, isso durante o dia, passando carro, passando van escolar e até mesmo viatura da PM. Lâmpadas caras, qual foi o prejuízo que você teve aí, Kelly? Você já calculou? Mais ou menos R$ 500,00. Mais ou menos R$ 500,00 de prejuízo. São lâmpadas de LED, né? São, são lâmpadas de LED. Porque aqui tem algumas lâmpadas, né? Porém não clareia o suficiente, né? Então a gente às vezes trabalha aqui no final de semana até 2h30, 3h da manhã. Então a gente necessita de uma iluminação melhor, justamente por isso, para a segurança. E ele veio e furtou. Por falar em iluminação, ô Luares, a gente teve mais cedo lá na coletiva da Equatorial, né? Eles foram explicar o porquê de tantas quedas de energia, do pisca-pisca nas residências. E a gente está falando de luz aqui também, porque os moradores relatam que tem vários postes que estão com a lâmpada queimada por conta das constantes quedas de energia, né? Qual que é o nome da senhora? Boa tarde. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, ô Luares. É mesmo, aqui tem que estar precário, viu? Está feio, porque a roubaria está demais. Malando para todo lado, alguém não tem segurança. Ali mesmo na minha porta roubaram os relógios ali, dois relógios nossos, entendeu? Aqui ninguém está tendo segurança. Eles estão roubando de dia mesmo, sol quente aí. Eles não estão preocupados, não. Mas à noite, no Breu, a bandidagem acha bom, hein? Acha bom, porque está numa queda de energia direta aqui, só queimando aparelho e nada de ninguém resolve nada. E nós estamos nessa aí, nessa sofrência aí, para ver o que faz, né? Para ver se eles tomam alguma providência, né? Para nós aí, aqui no bairro, né? A dona? Romilda. Romilda também está na bronca, a insegurança aqui está grande. E viatura de polícia está passando ou não está passando? Muito pouco. Você lá, de vez em quando, você vê um passando, não corre aqui, e nem parar, não para. Outro dia mesmo, eu atravessei do outro lado da rua e pedi para parar. Expliquei, pedi para eles passarem mais ou mais aqui, porque estava muito perigoso. Dizem que ia passar, mas continuou do mesmo jeito. E nessa pracinha aqui, vocês estavam relatando, muitos usuários de droga. Vocês não estão seguros de jeito nenhum, tem que ir para o ponto de ônibus, vai com medo. É, pode filmar que tem gente, tem um monte de gente, está virando uma cracolândia. Aqui nessa pracinha aqui da cidade satélite. Vamos pegar uma opinião masculina também? Só falamos com mulher até agora. Seu Menezes está aqui também, morador do bairro. Seu Menezes, o que precisa fazer aqui para resolver esse problema? Olha, amigo, aí botar mais um pouquinho de lâmpada nos portes, né? E tirar um pouco desses entulhos que tem no meio das ilhas, das calçadas também. E esconder dos bandidos, que eles entram neles lá para fumar droga, para fazer as malandrais deles. E colocar a gente na rua para trabalhar. Botar o bolso para parar os caras e saber o que ele está fazendo no meio da rua aí, sem altas horas da manhã, sem armado, desarmado, do jeito que estiver, drogado. E dar um rumo para eles. Obrigado. Ó, entramos em contato com a polícia militar. A polícia ainda não respondeu. Os nossos canais estão à disposição, então, para qualquer manifestação. É claro que a gente vai trazer aqui no nosso jornalismo da Record TV Goiás. Ô Luaris, só para encerrar. Kelly, você já tinha visto algo parecido com isso? O bandido levar um banquinho para praticar o crime? É demais, né? Não, é muita cara de pau. Nossa, eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha... Eu não acreditei. A gente ri para não chorar, né? Tem que ri para não chorar. Agora é trabalhar mais para poder comprar outras lâmpadas. Ah, inclusive vai demorar uma semana para chegar minhas lâmpadas. Obrigado, viu, Kelly? Boa sorte para você. Boa sorte para todo mundo aqui do setor. Eu volto com você aí no estúdio, Luaris. Que situação, hein? Pois é, eu estou olhando aqui, Divino. Lá no Independência Mansões, nós já mostramos aí, parece que é o mesmo cidadão que na época nós mostramos furtando lâmpadas em Aparecida. Roubando, né? Aí a polícia militar foi lá, pegou ele, inclusive prendeu o ladrão e também o receptador. A pessoa que estava comprando as lâmpadas e ficava na Vila Brasília. Parece que é o mesmo cidadão. Pelo andar aqui, o jeito aqui, pelo que eu estou vendo no meu arquivo aqui, é o mesmo cidadão. Então, se você reconhece esse camarada aí, vamos ajudar a polícia a chegar até ele. Ligue para o 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou o 97, que é o Disque Denúncia, da Polícia Civil. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação. Obrigado.